Olá, tudo bom? Sou o professor Wagner Maia do Portal Deficiência Visual e depois desses vídeos que eu fiz, iniciais aqui em Brasília, começaram a chegar muitas propostas, muitas dúvidas, foram mais de duas mil visualizações em menos de 24 horas para cada vídeo e começou a aparecer muitas dúvidas, pedidos e propostas. E nesse vídeo daqui eu vou responder uma mãe de aluna que disse eu tenho uma filha com deficiência visual, que tem 11 anos, e está na sexta série numa escola que não está oferecendo absolutamente nenhum tipo de auxílio, de acessibilidade para minha filha, ela está somente assistindo aula. O que eu posso fazer? Bem, nós temos então algumas quantas opções do que se pode, do que é de direito e do que funciona na prática. Dentre o que é de direito, os alunos com algum tipo de deficiência, desde a resolução 2-2001 da CESP-MEC, que é da Secretaria de Educação Especial do MEC, na resolução 2-2001 da CESP-MEC, já prevê um professor de apoio, que é muito diferente de cuidador. O cuidador, ele é um profissional, geralmente de nível fundamental, ou seja, com apenas o nono ano, que as atribuições dele são somente as de auxiliar nos serviços básicos, do tipo ir ao banheiro, se alimentar, tomar água e coisas assim. Entretanto, no caso de uma pessoa com deficiência visual, não é isso que ela precisa. Ela precisa ter um professor de apoio, que também está previsto desde a resolução 2-2001, que é um professor que vai auxiliar esse aluno na sala de aula. Entretanto, temos que ter muito cuidado com a questão de esse professor de apoio ficar copiando todo o conteúdo e tudo mais. Na verdade, o que o professor de apoio deve fazer é ditar o conteúdo, talvez, para o que o aluno copie, e não o professor, porque quem vai ter que ler depois é o aluno. E um erro muito grave também que se comete é ensinar o aluno com deficiência visual a escrever em braile e ele não sabe ler. E outra coisa, os materiais em braile, a grande verdade é que eles chegam, geralmente, tão tarde, tão atrasado, que eles já não são mais necessários na sala de aula. Então, na minha experiência de 23 anos como professor, o que eu percebi foi que a melhor solução tem sido o uso de notebook na sala de aula. E pode ser com o sistema Dosvox, que é gratuito, ou o NVDA, que também é gratuito. O ideal é que a pessoa saiba os dois, porque assim o professor pode olhar o conteúdo na tela do aluno. E os outros colegas também podem ajudar até a corrigir a grafia e tudo mais. E uma pessoa digitando no computador, a cada um toque é uma letra, enquanto no braile são seis toques para cada letra. Então, o computador fica muito mais rápido e permite que o aluno receba as provas no pendrive, que ele leve depois a sua prova na secretaria para imprimir, ou mande por e-mail para o professor. Enfim, hoje em dia o mundo é digital. Então, a minha sugestão é que essa mãe procure a promotoria de pessoas com deficiência ou de educação do Ministério Público Estadual, se a escola for municipal ou estadual, ou federal, se a escola for federal. E o Ministério Público, em caso de pessoas com deficiência, ele atua porque o dano causado, ele não é só para uma pessoa, qualquer pessoa com deficiência que chegar naquela escola, ele vai passar pelo mesmo problema. Então, é causa para o Ministério Público, sim, justiça gratuita, não vá por defensoria, não procure advogado, procure o Ministério Público. O Ministério Público tem os centros de apoio, então, se a promotoria não souber o que fazer, que peça ajuda ao centro de apoio, que geralmente as promotorias, na maioria das vezes, não sabem. E, então, a gente vai ter o apoio do MP, mas, por outro lado, os próprios pais e os alunos que têm que estar se preparando em aprender informática, aprender a digitalizar um livro, porque se a gente ficar esperando a inclusão vir do outro, sempre do outro, a responsabilidade é sempre do outro, a gente vai estar sempre reclamando. Então, o ideal é que a gente aprenda, que a gente ensine aos filhos da gente com deficiência visual, e, no caso, eu falei a gente porque eu também sou, que a gente possa, então, estar se preparando nós mesmos para uma autoinclusão e, ao invés de ficar esperando que somente o outro tenha responsabilidade. A responsabilidade também é nossa de aprender a usar informática, de aprender a digitalizar um livro para poder ser lido pelo computador e, assim, no início do ano, a gente digitalizando todos os livros, colocando tudo no computador, vai ficar muito mais fácil de estudar depois, ok? Caso alguém precise de cursos de informática e coisas do gênero, maiores orientações, consulta o site da gente, que é o Portal da Deficiência Visual, tem página no Facebook, é só digitar Portal da Deficiência Visual, e também tem o site principal, que é o www.deficienciavisual.com.br, ok? Então, espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.